Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal das Lorena as Dois, quero pedir para vocês após assistir o vídeo lá no canal da minha amiga Edira Marawatts, assistir um vídeo, curtir e comentar bastante, compartilhar nas suas redes, tá bom? Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu fiz essas duas tiaras lindas de páscoa. Essa aqui eu já adiantei um processo aqui, tá bom? E eu vou deixar aqui essas florzinhas que eu vou ensinar para vocês, é muito simples, tá gente? A gente faz com sobras de EVA, você faz bastante, põe no potinho de maionese e guarda, quando você precisar, você sempre vai ter a mão, elas são ótimas para dar acabamento. Gente, eu faço à mão mesmo, como eu estou mostrando para vocês, aproveita essas rebarbinhas, né, de EVA que sobra, faço um monte de florzinhas e deixo já modelado e coladas, tá? Para quando eu preciso fazer algum acabamento, algum detalhe em alguma peça, eu já tenho elas. Se você tiver aquele cortador de florzinhas, você também pode usar ele, tá bom gente? Eu tenho, mas o meu também é o ceguinho, então eu gosto de usar essas aqui, até porque fica do tamanho que eu quero, né, e o modelo que eu quero aqui certinho. Tá? E aqui você pode fazer várias, tá bom gente? Só aproveitar aí várias sobras. Eu fiz as folhinhas também com EVA verde com glitter, tá? Aqui eu vou estar só aquecendo elas, como eu estou mostrando para vocês. Bem simples, eu vou começar essa unha pelas florzinhas, né, porque são os complementos da nossa tiara e você pode usá-las em várias ocasiões, tá? Vou aquecer e só vai apertar com o dedo, tá gente? A parte do glitter para cima, você aquece e só dá um apertãozinho de leve com o dedo, só para ela dar aquela emborcadinha, tá bom? Porque como às vezes o EVA com glitter, ele tem essa, às vezes ele não dá essa encurvada, então a gente vem com a ajuda do dedo aqui. As folhinhas simples, pessoal, ela levantou, você tira, não tem mais nada para fazer aqui nas folhinhas, tá bom? Automaticamente, aliás, você começa a levantar, você só tira e pronto. A orelha, gente, eu fiz a mão mesmo, tá? Eu não criei molde nem nada, mas vou tentar deixar um molde aqui para vocês para facilitar. Eu estou usando o EVA atualhado na parte da frente e esse EVA que eu estou passando cola agora é com glitter, tá? E o EVA de trás é branco, tá? Eu queria tudo branco, mas eu não tinha, então eu tinha esse azulzinho bem, bem clarinho mesmo, esse EVA atualhado, então eu fiz com ele. Então, você vai colar essa primeira parte, né, da nossa orelhinha e agora nós vamos estar passando, pessoal, para fazer a parte da outra colagem, a cola de contato. A cola de contato, gente, ela funciona desse jeito, você passa nas duas peças que você quer colar, tá? Eu estou passando com o dedo que eu acho mais prático e você espera ela secar um pouco. Quando ela começar a querer grudar, assim que você põe no dedo e ela começa a grudar, já está na hora de colar. Ela seca super rápido, tá? Você não pode passar com essa cola molhada, porque se você passar a cola com ela úmida, ela não vai colar, ela tem que estar tipo seca, né? Para dar a liga para colar o EVA, tá, gente? Eu não sou expert em usar essa cola, né? Mas o pouco que eu sei, eu já assisti os vídeos aí e foi assim que as meninas ensinaram, tá bom? Mas eu gosto bastante de usar ela, não tem muita prática, confesso, né? Mas a gente tenta, né? Então, ainda mais aqui que a peça é branca, né? Então, pensa como eu tentei mesmo, porque ela é meio amarelada, né? Essa cola de contato. Mas aqui não tem muito segredo, vocês podem ver. Se vocês conseguirem fazer com a cola instantânea, beleza. Eu não consigo, não dá certo. Gente, eu peguei o EVA fininho daquele de 0,7 e vou estar separando uma tirinha ali, tá, gente? E aqui a gente vai estar grudando, tá vendo? Começa de baixo para cima, tá vendo? Só posicionar ali, gente, segurando, tá? Vai dar uns biliscãozinhos com os dois dedos polegar, para elas irem juntando certinho, tá? Vai ficar perfeitinha a sua orelha. Essa aqui eu nunca fiz, tá, gente? Eu tive a ideia de fazer ela assim, meia tipo squish, como diz a minha filha, né? Meia cheinha. E eu não fiz outra anteriormente, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui no vídeo com vocês, tá? Geralmente, quando eu vou fazer alguma coisa nova que eu não fiz, que eu nunca fiz, eu sempre faço uma antes para ver como é que ia ficar. E essa eu tive na hora ali da ideia de fazer assim e eu já estava gravando, então aproveitei, tá bom, gente? Depois eu vou falando os detalhes aí no decorrer do vídeo para vocês. E aqui eu vou apertando, tá vendo? Como eu tô mostrando para vocês, ó. Ela fica bem coladinha, fica, ela dá um acabamento bem bonitinho nesse EVA. Se você estiver gostando, já deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Se não for inscrito, não acredita, é de graça, não paga nada. Se inscreve no canal, compartilhe nas suas redes sociais nos dias de alcançar os 15 mil inscritos, hein, gente? Tô quase beirando, beirando, sim, falta um pouquinho longe os 11 mil, mas tô batalhando pelos 15, tá bom? Aqui eu tô colocando manta acrílica, tá, pessoal? Aqui na minha cidade eu conheço como manta acrílica, mas você pode colocar algodão, retalho de EVA, papel higiênico, aí fica ao seu critério o que você coloca aí dentro, tá? Aquelas sobrinhas de EVA também você pode colocar. Eu coloquei ela para ela ficar bem fofinha mesmo, né, a orelha eu queria que eu passe bem gorduchinha. E agora eu venho com a minha cola instantânea e vou fechar ali a pontinha, tá? Dessa orelhinha, tá bom, gente? Ó, vou fazer isso aqui, tá? Como eu tô mostrando pra vocês. Olha, ficou bem cheinha, né? Gostei bastante. E aqui eu já tinha adiantado a outra, né, que eu não sou boba. E eu peguei uma tiara, pessoal, eu cortei aquele EVA fininho de 0,70. Vou tá encapando essa tiara com esse EVA, porque ele é bem fininho, ele parece realmente a espessura de uma fita de cetim, tá, gente? Então, fica um acabamento bem legal, eu gostei bastante dessa ideia. Você vai cortar um pedacinho e vai começar ali com a parte de baixo, tá? Encapar essa tiara. E você vai puxando um pouco o EVA, tomando cuidado pra não arrebentar, porque esse EVA já é bem fininho, né? Ele é quase a espessura de uma folha de sulfite. E você vai fazendo esse movimento, encapando ela todinha. Como esse EVA ele é pequeno, então você vai precisar fazer mais de duas tiras pra conseguir encapar uma uma tiara. Mas você procura sempre deixar o acabamento, a emenda, sempre pra parte interna da tiara, tá, gente? Não deixa a emenda pra cima, não. Deixa. A não ser que você vai colocar alguma coisa em cima, aí não tem problema. Mas eu procuro sempre deixando pra parte interna ali. E aí você vai encapar toda a sua tiara. Depois vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Gente, eu gosto bastante dessas tiaras, já fiz bastante dela. Já vendi, já fiz tiara de carnaval. Teve uma época da minha vida pra fazer muita tiara. E eu tinha uma que eu tinha, acho que há mais de cinco anos, essa tiara que tava ali na na loja guardada. E eu falei, ah, eu vou fazer uma tiara de páscoa, né? É quase cinco anos que a minha filha era pequenininha, tinha meses ainda. Eu tentei uma foto com ela. Aí aqui, gente, tá vendo? Encapei toda. Deu acabamento ali no finalzinho, ó. A última pontinha. E ela vai ficar desse jeito aqui, tá, gente? Ó. Bem encapadinha, bonitinha, tá bom? E vamos começar a colar a nossa florzinha. Gente, aqui fica ao critério de vocês. Eu gosto de colar essa florzinha com duas camadas, tá? Uma maiorzinha e outra menorzinha. Mas você também pode usar ela só e ela sozinha, tá? E uma pérolazinha no meio. Aí fica ao seu critério. Algumas eu deixo com duas florzinhas, né? Outras eu deixo com uma só. Mas na maioria que eu uso, eu gosto de duas. Eu acho que fica acabamento melhor. Aí aqui, pessoal, tô tentando colocar as orelhas, tá? Pra deixar. Lembrando, gente, que eu não fiz anteriormente, tá? Essa tiara. Eu tô fazendo aqui com vocês. Então, presta atenção aqui no detalhe que eu vou falar pra vocês, o que aconteceu. Eu não quis apagar, porque até porque eu só tinha esse EVA, né? Então, eu quis aproveitar ele. Eu passei a cola instantânea, gente, e encaixei ali certinho no EVA, tá vendo? Colei ali, tá? E vou colar a outra, certo? Certo? Presta bem atenção no que eu vou falar, tá, gente? Aqui, então, por ela não ter nenhum arame interno, gente, a sua orelha ficava caindo, ó. Ela tava firme, mas ela tava meia capengando, tá? Ela não tava retinha, ela tava meia capengando. O que eu fiz? Eu passei cola na parte da frente, puxei ela pra frente e colei, tá? Ali ela já tá puxada pra frente e colei. E passei também na parte de trás e puxei ela pra trás também. Então, eu fiz tipo um Z. Colei ela mais pra frente, né? Puxei as orelhas pra frente, passei cola e colei. Depois fiz um contorninho pra trás e puxei pra trás e colei também atrás. Então, ela ficou mais em pézinha, tá? E aqui você vai colar as florzinhas, tá, gente? Ó. Já colei as folhinhas e ó. Não precisa colar as folhinhas em todas as florzinhas, tá? Eu coloco as folhinhas só pra dar um tchauzinho a mais. E agora, tá vendo? Eu vou passar ali pra trás, ó. E vou fazer isso aqui, tá, gente? Ó. Mostrei aqui pra vocês como eu fiz. Eu fiz isso na frente e depois eu vim fazendo isso pra trás. Então, as orelhinhas ficou bem pra trás, tá? Vocês podem ver que se você deitar a tiara, ela vai ficar com as orelhinhas em pé. Ela ficou desse jeito aqui. Aí, assim, ela ficou do jeito que eu queria, tá bom? Ó. Foi o único jeito que eu consegui de deixar ela bem firme e em pézinha essas orelhas. E aqui, gente, você só vai colocando as florzinhas, porque é EVA com EVA, né? A tiara tá encapada com EVA, então só você passar a cola instantânea, nem precisa da cola quente. Mas, se quiser, fique à vontade, né? Que o acabamento aí fica ao seu critério. E aqui, pessoal, eu só vou encaixando, tá? Sai um pouco da direção da câmera aqui. Mas não tem segredo aqui, tá, gente? Eu só vou colocando as florzinhas de acordo com o meu gosto mesmo. Eu queria uma florzinha bem delicadinha, né? E essas florzinhas são super práticas. Faz, gente, que compensa bastante. Quando eu tenho paciência, às vezes, tá? Quando eu tô com paciência, eu vou, pego os EVA com glitter e faço vários florzinhas. Eu entro na televisão, assisto no filme e vou cortando. Aí, você deixa prontinha, pessoal. E deixa no potinho. É, essa, garanto que você sempre vai usar essas florzinhas. Pra você, você que faz caixinha decorada, faz artesanato, né? Sem ser flores, vai usar com certeza. Você pode ter certeza. Porque sempre que eu não quero fazer alguma arte diferente que não seja flor, eu sempre apelo pra essas florzinhas porque eu acho elas lindinhas e muito simples, ó. E não tem segredo, tá vendo, gente? Você coloca ali, ó, como fica bonitinha. Fica muito, muito fofinha essa tiara. Eu gostei bastante do resultado. Aí, eu colei e vou colar mais umas ali, uma azulzinha, né? Porque eu quis puxar ela mais um pouquinho pra baixo ali, as florzinhas. E olha que legal. Muito simples, muito fácil e muito rápido. Vamos pra aula de número 2, tá bom, gente? Essa aqui, gente, é a que tem mais de 5 anos essa tiara, tá? Eu lavei ela, ela tá bonitinha, tá vendo? E ela tem um arame interno. Então, você consegue fazer esse processo de dobrar a orelhinha. Eu fiz um dia na igreja, né, de ter uma campanha de solidariedade no mercado e a gente, eu fiz essa tiara e nós usamos lá no dia da arrecadação do chocolate, numa páscoa. Foi muito legal. Todo mundo gostou da minha tiara, gente. Cortei um EVA, um EVA não, um arame de 22 centímetros pra tá colocando. Essa tiara foi o mesmo processo da anterior, tá, gente? Eu encapei aqui com aquele EVA fininho, 0,70 e vou passar esse arame aqui e fazer uma cruzinha ali, né? Vamos enrolar ele todinho, tá? Como se fossem as anteninhas do Chapolin, sabe? Aquele Chapolin que a gente assistia quando era criança. Então, como se fossem as anteninhas do Chapolin ou as anteninhas de abril, né, gente? Vamos colocar mais atual aqui, senão você não achar que eu sou muito velha. Então, aqui, ó, deixei na posição que eu quis e aqui, gente, com a própria ali, com o arame já encaixado, eu vou ter uma noção da largura da minha orelha, tá vendo? Então, eu vou desenhando com o próprio palito, tá? Não tem molde, tá vendo? Mas a orelha de coelho é a coisa mais fácil que tem na faixa aqui na faixa da terra, tá? Eu só estiquei mais um centímetro abaixo reto, que é a base ali da largura, né, da minha tiara ali na realidade. E agora eu vou fazer com a outra do mesmo jeito, tá, gente? Ó. Lembrando que você pode estar usando essa ideia, pessoal, pra outras coisas, não só fazer orelha, você pode fazer aquela de unicórnio. Você pode colocar só as florzinhas na tiara, né, gente? Pode fazer a orelha de gatinho, a orelha da mini, né, que é bem versátil. Aí, só usar a criatividade mesmo. Aqui eu tô recortando, tá? Onde eu já marquei com o EVA, com o EVA não, com o palito, né? Aqui, ó, eu dobrei, tá, pessoal, o EVA, tá bom? Porque ele já vai sair tanto do lado como do outro, tá vendo? Ó, a orelhinha vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela tá dobrada, né? Vai ficar duas partes grudadas. Aqui, ó. Agora eu abri pra vocês verem. Eu vou usar esse EVA amarelinho, que tem umas florzinhas, que foi o que sobrou daquela sacolinha e da cestinha de páscoa que eu fiz. Eu gostei bastante da cor, né? Então, eu falei, vou fazer uma corzinha bem suave, não quis fazer com o EVA com glitter, quis aproveitar esse meu EVA. E aqui eu vou recortar um outro molde de orelhinha, que seja menor, né, que você possa colocar ali dentro. Vocês podem reparar que eu cortei gordinho. Então, agora eu vou afinar mais um pouco, né, pra ficar mais certinho ali em cima da minha outra orelhinha branca, ó. Tá vendo? Desse jeito. Tirei só mais um pouquinho ali. Tá vendo que eu fiz tudo a olho, tá, gente? Não tem tanto segredo assim, não. Lembrando de deixar um centímetro ali embaixo, tá? Pra não ficar colado muito embaixo ali, onde tá o nosso risquinho que nós fizemos, a nossa marcação. E com essa que eu fiz, eu já vou e faço a outra, né, que eu não sou boba. E só recortar, tá, pessoal? As minhas filhas gostaram bastante dessa tiara. Ela já conhecia, né, porque eu já tinha aquela outra de cinco anos, que eu não fui da Páscoa, cinco anos atrás, que a gente tirou umas fotinhas. E eu lembrei dela, né, eu falei, ah, vou fazer essa tiara. E elas amaram, tava doida pra me terminar, pra gente tirar foto. Aí aqui, gente, eu vou tá passando a cola instantânea, tá? Pra gente colar aqui na orelha da nossa tiara, gente. Fica muito legal. Vocês vão ver. Essa daqui é a mais fácil, gente. Isso daqui, quem não fizer, é porque tá com preguiça. Porque é super, super, super fácil. Não tem segredo, gente. A montagem é tudo simples, tá? É muito rápida e fica bem legal, porque você pode dar o movimento na orelha, né, por conta do arame que tá ali dentro. Fica muito legal. Faz, gente. Se você fizer, me marca lá no Instagram, Arroba Oficial Artes Lorena 2, ou manda no meu telefone, né, no meu WhatsApp. Sempre fica na descrição do vídeo aí. Quero ver, hein, gente. Faz, dá tempo de você fazer pra tirar umas fotos bem legal de Páscoa. Ou dá pras suas filhas, né? Ou se você é professor, usar no dia da Páscoa. Ah, eu acho muito legal. Eu gosto dessas coisas. E aqui, gente, você tá vendo que eu já encaixei a tiara ali, hein? Passei a cola instantânea, prendi o arame no EVA, tá? Marquei ali, tá vendo? Agora eu vou passar a cola instantânea ali naquela parte de baixo, pra prender ali certinho, pra não andar, né, ficar certinho. E agora eu venho com a cola instantânea, gente, e vou prender esse arame, tá? Pra ele ficar firme e não ficar andando aí dentro, né? Então, fiz isso que eu acho que fica melhor. E agora eu venho com a cola instantânea por todo o contorno da orelha, nas bordas, pra ficar bem coladinho, tá? Não ficar aberto. E vou passar duas tiras ali de cola instantânea também na parte do meio, pra ficar bem coladinho, né, bem bonitinha essa orelhinha, gente. Olha que lindinha que ficou, ó. A questão da distância, pessoal, fica ao critério de vocês, tá? Essa daqui eu deixei mais abertinha, porque eu queria ela mais abertinha. Se você quiser ela mais juntinha, não tem problema, tá bom? Aí fica ao gosto mesmo. Ó, bem fácil, né, gente, ó. Colei ali dentro, tá? Pra ficar fechadinha ali, as orelhas ficarem bem certinhas. Ó, tá vendo? Mexi ali na orelha pra vocês verem que dá pra dobrar. E agora nós vamos fazer o mesmo processo da outra, tá? Vamos encaixar ali certinho. Eu só dobrei a pontinha do arame ali, da orelha, tá, gente? Pra não ficar, de repente, furar o EVA, né? E nem machucar alguma criança, de repente, se for mexer, de repente... Né? Então, é melhor prevenir. E aqui é o mesmo processo, tá, pessoal? Passei cola na parte interna ali, pra segurar aquela parte. Vou segurar ali, deixar coladinho, bem bonitinho. Vamos colar o nosso arame. Eu tô passando a cola por baixo, tá, gente? Dá a impressão que eu tô passando por cima, mas eu tô passando por baixo do arame. E agora vamos fazer a mesma coisa. Passar a cola instantânea por toda a volta aí, né? Da nossa orelhinha. Passei duas tirinhas de cola. Um aqui, eu passei uma só. Mas não tem problema, tá? E você vem encaixando certinho, gente. Certinho, pra ficar bem coladinho, bem na direção correta, né? E vem apertando, tá, gente? Ó, fica bem bonitinho. Aqui, às vezes, pode ficar uma rebarbinha bem pouquinho. Mas é só vim com a tesourinha que vocês tirarem, tá? Passei um pinguinho de cola dentro, como eu mostrei anteriormente ali na tua orelha. Pra fechar esse buraquinho, tá? Pra ficar bem fechadinho. Ó. Ó, ficou muito fofa, né, gente? Ó. E você tem o movimento todinho da orelha, tá? Aqui ficou umas bordinhas. Então, eu vim aqui com a minha tesoura e vou tirar esse excesso aqui que tá sobrando. Pra ficar um acabamento mais bonitinho, né? Acabamento é tudo, né, gente? Então, tira. Se ficou uma pontinha que, às vezes, na hora de colar sobrou, vai lá e passa a tesoura e tira. Olha que bonitinho que ficou, gente, ó. Você pode dobrar, tá vendo? Fazer o movimento que você quiser por conta do arame que tá ali dentro. Fica muito legal. E aqui, pessoal, agora nós vamos com a decoração. Que é a mesma coisa da anteriormente, tá? Tô soltando ali todas as minhas florzinhas que eu fiz. Fiz bastante até, tenho que fazer mais ainda. Tenho que encher um potinho desse, tá, gente? Tem umas ali que tava frisada, que eu não vou usar, que separei. E vou pegar algumas, né, algumas cores ali específicas. Essas florzinhas amarelas, gente, eu fiz com a sobra desse EVA da orelhinha ali, tá? Peguei o EVA verde com grito e tô cortando as folhinhas, tá? Muito simples, tá, pessoal? Não tem segredo aqui, não. E é o mesmo processo da anteriormente, né? Coloca ali pra aquecer, ela levantou, você já tira, tá? Super fácil, não tem segredo, tá, gente? Isso aqui é duas coisas que você pode fazer bastante e deixar guardado. Bonitinha numa caixinha. Depois você vai usando conforme a sua necessidade. Mas garanto, gente, que vocês vão usar bastante. E aqui, ó, você só vem colando com a cola instantânea, porque tudo ali tá com EVA, então é super fácil a colagem. Não tem segredo, tá? Só você passando a cola, vendo aonde você vai decorar. Eu prefiro colar primeiro as duas orelhinhas, né? As duas florzinhas na orelhinha. Porque aí vai me direcionar certinho ali os espaços que eu vou ter, tá? E o resto ali eu vou distribuindo, gente. Com florzinha maior, florzinha menor. Aí não tem necessidade de você fazer todas as flores do mesmo tamanho. Por isso que a gente pode aproveitar bastante as sobras de EVA. Ainda mais esses com glitter, tá? E outra dica também. Se você tiver aquele furador que faz aquela bolinha pequenininha, sabe? Aquele furador de folha. Gente, eu também faço. Faço várias bolinhas daquela com aquele furador. Só com EVA com glitter. Porque às vezes você quer colocar o miolinho da flor e você não tem uma pérola. Então, você pode usar aquele furador... Aquele redondinho do furador pra fazer miolo de florzinhas, dessas florzinhas mesmo, tá? Eu já fiz também, fica bem bonitinho com ele. No lugar da pérola, você põe a bolinha de glitter ali e fica muito bonitinho, tá? Então, eu aproveito bastante esses EVA com glitter. Eu tenho muita dó de jogar fora. Até porque aqui tá quase nove reais uma folha de EVA, tá, pessoal? Então, eu tenho que aproveitar o máximo do bichinho. Mas, gente, dá um acabamento muito bonito, tá vendo? Eu amo glitter, amo coisa brilhosa, né? Ter esse defeito na vida. Mas acho que eu vou levar isso pro resto da vida, não tem problema. Mas é lindo, gente. É muito lindo. Se eu fosse mais nova, eu usava. Mas num evento, assim, de alguma coisa, alguma festinha, eu uso. Eu amo tirar foto, né? Vocês sabem disso. Aí, aqui, ó. Coloquei, gente. Olha que fofa. Fala sério se a sua filha nem amar, né? Ó, as minhas filhas amaram, gente. A minha filha de sete anos e a de quatro anos. Nossa, ela amou a Chiara. E aqui, gente, não poderia deixar, né? Elas pediram pra filmar a gente com a Chiara, tá, gente? Ficou a minha amarelinha, que eu gostei, que era minha. A do meio aqui, que é da Poliana, que é a minha bebê mais nova. E aquela orelha que é mais fofinha ficou a da Vitória ali, que é do lado esquerdo do vídeo, tá? A Poliana é do meio, tá, gente? Essa gatinha de cabelo cacheadinho. E a de cabelo liso ali, que tá mandando um beijo, é a minha filha Vitória, gente. Olha que linda que ficaram, né? E aqui, gente, eu fiz a filmagem final pra vocês, né? Olha que linda que ficou, gente. Ficou muito viva. Muito bonita, né? Uma decoração bem legal. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me mandem, tá? Por favor. Gente, essa última é muito, muito, muito fácil, né? E eu não vou acreditar se ninguém fez a matiara dessa e não mandar uma foto pra mim. Eu fico muito triste, tá bom? Então, aguardo a foto de vocês, tá? Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.